Hoje, show de humor. Bolzão e Merchan fazem tudo pra dominar o mundo esportivo. É que o jogador não quer falar com o homem, não quer falar com a imprensa. Essa que é a verdade. A gente traz uma isca, que é um atrativo, porque todo jogador gosta de mulher. Só salva de palmas. Será que essa tática vai dar certo? Gostou, tu queres? Parabéns, parabéns. Uma loucura! É uma loucura! Hoje, venha se divertir com o show de humor.